A CIDADE NO BRASIL Aqui as brigas pseudo-intenópolis Estamos muito bem Kabうтя a gente Tinta soja M dinero Comece veja? Música Música Amigos No mar detergente No mar wants não Não, espera Sim Ele� trephe Música Vamos lá Vamos lá Onde esta é a minha família e a minha família? Você tá me dando isso? Agora eu vou te ouvir. Você sabe que eu os구i, que eu vou te ouvir. Você vê, eu vou te ouvir. Eu vou te ouvir na minha família. Eu vou te ouvir para ouvir. Como você está? Vocês me falam de um projeto de Almoçador? Eles me falam. A gente vai ter um projeto de Almoçador para começar a fazer a blanda de ambassadeira. Você conhece a blanda? Sim. Você está com o clima para a colpa? Sim, estou com收so de água. Eu estou com a blanda de água e de água. Você tem que ver? Você tem que ver a blanda de ambassadeira. Tchau, tchau. Ah!